salve galera do youtube então galera esse vídeo aqui é para as pessoas que estão com essa tela no seu celular no auxílio emergencial no caixa tem e vai no e mail confirma o e mail e não sai dessa tela ou então se você botou o e mail e não lembra a senha do e mail não tem como recuperar esse e mail esse é o vídeo pra você se o problema for outro talvez algum procedimento desse que estou fazendo aqui ajude ou não esse erro ocorre porque vocês faz o cadastro de um e mail que você não tem acesso e depois vocês vão lá e põe outro e mail no cadastro de vocês só que esse primeiro é e mail que você não tem acesso esse e mail não tem como remover mais ele então é onde acontece esse conflito e para você receber o e mail de confirmação mesmo que você receba em outro e mail é esse outro e mail o primário é o que vai ficar contestando para o caixa tem então para resolver esse problema galera vamos para o vídeo aí chegou nessa tela aqui vocês clica em início bota o cpf de vocês da próximo clique em recuperar senha bota o cpf de vocês da próximo e aqui galera vai aparecer para vocês o e mail de vocês galera um conselho importante quando pra vocês aí é que ninguém faça é conta no caixa tem com o primeiro que não seja e mail porque é difícil chegar o e mail outros e mail galera então vocês faz com o gmail até mesmo porque o gmail fica quando está no celular de vocês eu peguei o celular aqui do amigo meu ele tava com outro look também não chegou e mail e tava conectado celular dele e foi um problema para tirar então galera faz com o gmail então vamos lá é você viu qual é o seu e mail aqui galera tenta recuperar a senha desse e mail se não conseguir galera vamos continuar o vídeo que o vídeo aqui é para resolver o problema vocês confirmam lá no e mail e continua dando esse erro então vamos lá galera pronto você sabe corrigir o e mail galera vocês vem aqui ó e bota aqui ó pode remover conta caixa mesmo aí você desce aqui ó e procura aqui ó então já escreve direto aqui ó remove otp chegando aqui galera vocês botam o cpf de vocês corretamente e a senha é assim que você escreve lá não não tem no caixa tem e clica remover e confirma removeu aqui galera se removeu já de cara é isso é para quem não boteu o primeiro além daquele se você botou o e mail além daquilo vocês aguardam mais um pouco aí removeu de cara vocês vêm aqui em configurações alguns aparelhos vai tá aí vai ter ajuda essa engrenagem aí ó e aí vocês vêm até aplicativos e agora vocês vêm até o caixa tem e aqui pessoal vocês vão até armazenamento e aí pessoal chega aqui você limpa dados e limpa cache do aplicativo aqui no meio tá um pouco diferente de vocês vocês vão dar de outra forma aí mas basicamente é isso limpa dados e limpa cache depois você vem aqui pessoal volta aqui e volta aí vocês vão até chrome e aí aqui também pessoal armazenamento limpo o os dados dele e limpo o cache e aqui no meio aqui só tá só para limpar cache mas você vai ter também limpar dados e limpa cache e se não der certo por aqui pessoal você pode vir aqui também ó abre e clica aqui em cima nos três pontinhos histórico e aqui pessoal limpar dados de navegação aqui em cima marca sua opção aqui ó todo o período aqui em básico também marca todo o período certo e aqui em clica aqui embaixo aqui ó limpar dados limpar dados aqui ó pronto agora pessoal vocês podem entrar no seu aplicativo caixa tem aí e faz o procedimento lá galera e em vez de você clicar em logar você já já clica aqui ó galera vocês clica aqui ó em cadastrar você não vai clicar o botão cpf daqui você aqui em cima e clicar em logar não você vai chegar direto e clicar em cadastrar aqui embaixo beleza galera para não ficar dúvida aí então vamos para o vídeo para vocês que já botou outro e-mail tá chegando o e-mail e vocês é não conseguem passar daquela página vamos lá galera vou resolver aqui eu fiz para duas pessoas e resolveu então galera tem outro outro lugar aqui também ó caixa certo aqui ó registro de dispositivo login caixa clica nele galera viu que aqui é diferente o de lá estava falando é usuário e senha esse aqui fala usuário e e-mail galera aqui vocês vão pôr o e-mail que vocês colocou no seu caixa tem só lembrando galera que se você confirmou o e-mail de vocês quando vocês for remover aqui ele vai dar que o e-mail foi verificado então você não vão conseguir remover mas vou assinar outro procedimento aqui para você remover esse e-mail que foi verificado para saber qual e-mail é que você colocou lá no caixa tem e para modificar isso você tem que vir aqui em cima galera galera também aqui ó login login ponto caixa.gov.br vocês apagam esse resto aqui ó e da enter e aí aqui agora vocês vão fazer o login é só caixa tem bota o cpf da próxima bota a senha da próxima se pedir o o código é qr lá vocês no celular de você já deve ter instalado aí o aplicativo código caixa se não tiver você está lá no no na play store e aí você vai vir para essa tela aqui ó é então vocês já tem um e-mail cadastrado que não é o e-mail original que você não conseguia entrar mais então vocês vão pegar galera vai vir aqui ó vai vir aqui vai mudar o seu e-mail vai vir aqui vai colocar o e-mail novo que vocês colocaram seu cpf e e-mail novo que vocês colocaram e clique em remover certo depois que você clicou em remover beleza você vem aqui de novo bota o cpf a senha e clique em remover também aí agora galera se deu removido com sucesso pronto vocês vai ao aplicativo de vocês fecha ele o caixa tem bota galera o aplicativo caixa tem vocês vem até ele fecha ele limpa o cache do do aplicativo limpa os dados e vocês pegam e quando vocês entrarem nele galera vocês pegam e vem aqui de novo que nem eu falei ó não clica aqui pra pra vocês botar cpf próximo não já vem aqui direto cadastrar galera não deu certo esse processo que eu falei pra vocês preste atenção no vídeo faz tudo de novo vai tentando tirar é pelo celular também que aqui tem a opção aqui embaixo aqui galera em ajuda na quarta opção vocês podem ter que clicar aqui ó não estou recebendo o e-mail de validação vocês clica aqui galera clica aqui ó clica aqui e aqui pessoal no celular de vocês galera que eu falei é igual no celular aí vocês no celular de vocês vão pôr aqui ó e-mail o e-mail e o cpf de vocês e aí galera por aqui também vocês conseguem remover o o e-mail removendo o e-mail aqui galera vocês vem no outro aplicativo de novo lá no navegador naquele outro aplicativo como eu mostrei pra vocês e remove a conta de novo e faz de novo vai tentando fazendo esse processo aí que esse é o processo que dá certo tem que ter vários tipos de processo aí esse que funcionou e aí vocês vai tentando não desiste não galera vai tentando aí que com certeza esses procedimentos que eu passei pra vocês aqui vai dar certo que eu fiz já pra duas pessoas e as duas deu certinho galera esse vídeo aqui é um vídeo rápido um vídeo fácil simples eu tentei simplificar pra vocês aí o máximo possível é se vocês já chegaram até aqui estão assistindo esse vídeo é porque vocês já já entende alguma coisa você já sabe mexer um pouquinho aí então galera eu espero que dê que dê tudo certo pra vocês aí e boa sorte um abraço pra todos aí fica com Deus se deu certo pra vocês aí comenta aí embaixo deixa o like se quiser se não quiser também tá de boa o vídeo é pra ajudar vocês não é aqui pra ganhar like nem nada não é pra ajudar vocês mas se quiser tamo aí valeu abraço tchau 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 tchau